E aí galera, beleza? Demônio da Nerd de volta e nada, já iniciou o segundo episódio de Overwatch da décima quinta temporada, pessoal, estamos de volta aí, ó, firme e forte, já em grupo aí e também esperando a parte de entrar, então, não vou perder tempo, eu já peço, galera, deixa aqui like, botão, se inscreve no nosso canal, se inscreveu, se inscreve agora aí e claro, ativa aqui embaixo que seria, por favor, galera, ativa o sininho e saque junto com a gente aí dentro do ano, que daqui a pouco a outra partida, a gente vai arrebentar a boca do balão como no último episódio, a gente ganhou três, a gente ganhou três partidas e ganhamos duas partidas e uma, a gente perdeu, aí ó, já entrou a partida pessoal, então vamos lá, vamos contentar, galera sem mais, sem menos, sem prolongas, acion! Não aparece, não aparece nada Eu não sou, mas não joga, meu povo! Nossa! Beleza! Vamos mostrar como é que se faz! Ah! Eu já não sou, mas não joga! É verdade. Eu estou vivo de novo, fui ressuscitado. Vou ter 10 scissors do inferno. Ele morreu. Ele morreu. Estou tentando, estou brincando com ele. Matei, matei, matei. Estou brincando com ele. Vamos lá. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Olha só. Olha só. As coisas... Morreu! Olha isso, olha isso! Foi puxado de cara! Tô atacando! Tô aqui, tô aqui! Trata de você! Tô aqui, tô atacando você. Uhul, os pe Krispans. Don't do time! Morreu! 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 Uuuuh! Ah? Eu coisei o que? Fiquei pra faça! Não foi você queira, não fui pra faça não! Ah, você cara super! Eu sou pra você! Ah, bate duplo! Desculpa! Vamos lá! Oi, Herói! Volta pra cá! Volta pra cá! Volta pra cá! Volta pra cá! tá pra caga vamo lá super não AAAH puta que PRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSS Aê! Eu quero ganhar, porra! Ah, tá me ameaçando, galera! Mexe, mexe, mexe! Eu tô baixo, eu tô vendo! Escuta, caralho! Rapaz! Ah? Eu? Aê! Churros, churros, kinkachurros! Kinkachurros, kinkachurros! Aê! 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 Mãez, ela morre, não! Aaaah! Puta malapeda, porra! Atira da mãe desgraça! Puuu! Morre de novo! Vamo lá, erraspa, macuda, erraspa, macuda Vamo lá, vamo lá Morreu, morreu, a paz do Dublo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não, não posso falar Bora, meu povo, essa é nossa Cara, isso é muito irado Os adversários atacarão em 30 segundos Simular nossa próxima nação para identificar todos os resultados possíveis Eu vou dar um oito aí, vamo lá Não, não tá, a porta tá fechada Tô de volta aqui Eu tô aqui segurando a carne, tô segurando a carne Morri Ah, valeu Ah, bate o tempo, desculpa aí, mano Ó, o Vasco tá vindo pra esquerda, o Vasco tá vindo pra esquerda Olha lá o Vasco aí, ó É, tá vindo pra trás Ó, o Vasco tá vindo pra esquerda Ó, o Vasco tá vindo pra esquerda eu tô com medo de pegar fogo aqui eu tô gravando, imagina eu vou, eu tentei, eu tentei eu tentei, eu tentei eu tentei pegar ele eu tava tentando pegar ele entendeu? eu tô gravando eu tô gravando vamos lá tem sim tem eu como assim não tem conta? Baixa, vai! Aeee! Finalmente! Mais uma! Jogada da partida Ae! 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 Vocês gostam de churros? Eu gosto, mas eu gosto mais de cocô de rato. Não, eu gosto mais de cocô de rato. Você não sabe o que é cocô de rato? Eu gosto mais de cocô de rato. Você já viu pipoca doce? Aqui fica aquele saquinho rosa, vermelho, rosa, então é a mesma coisa. É tipo uma pipoquinha pequenininha. É parecida com cocô de rato, é por isso que chama de cocô de rato, entendeu? Mas é, é, é um docinho. Sacanagem. 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 É, concordo. Fiquei preso no cenário. Os adversários atacaram em 30 segundos. Aí eu vi que você fez de propósito, tá? Eu vi você passando ali. Eu vi você. Você dá aquela travada. Tem!! Você tem sniper torrendo? Oxe, mano. Caralho. Tão forte. Teste. Por quê? Teste. Porque eu tô vendo aqui. Ah, caralho. Você não tá dando certo não. Eu tô fuzilando aqui. Morri! Fácil! Bebom! Uma, uma , opa! Vendo! Esse ânimo! Abate duplo! Sorry, sorry, sorry! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I? I didn't? I didn't do it! I didn't do it! Let's go! I got that! Oh I can't! Ahahah! ... ... ... ... ... ... ... E aí Não resista! Eu estou aqui! Aeeeeee! Aeeeeee! Puntuação! 0 a 0! Mudando de lado! Prepare-se para atacar! Selecione o seu erro! Ae! 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 Aperta o passo, gente boa! Aumenta o volume! Ae! 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 Então pessoal, isso aí foi ficando por aqui Chegamos à conclusão do segundo episódio De Ovelat Da décima quinta temporada, pessoal A gente conseguiu manter a nossa pontuação de prata E agora vamos rumos ao ouro Com certeza nos próximos episódios A gente vai chegar a ouro E vamos cada vez mais crescer De pontuação de nível, tá pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta Iniciando mais um episódio do canal Do Demônidor Da décima quinta temporada, valeu? Muito obrigado mesmo Por estar assistindo a gente E é isso, valeu pessoal Um abraço forte, Demônidor Tchau